Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você que acompanha o canal Jumozão. Nesse vídeo nós vamos falar e praticar a elevação da potência de um amplificador de potência, obviamente. Vocês, quem nunca assistiu esse vídeo aqui, olha, eu coloquei ele em 3 de junho de 2016, como aumentar a potência do seu amplificador classe AB, ele está com 161 mil visualizações, esse vídeo está bem aqui, eu vou falando nele sobre como, a questão das porcentagens, que o amplificador classe AB, ele tem um rendimento de 50%, aproximadamente existem variantes, dependendo de configurações, e o amplificador classe D, ele tem um rendimento de mais ou menos 90%, 85%, 90%, ou seja, do que a fonte pode render, 90% se traduz em energia para ser lançada no outro falante, no classe D, no classe AB, do que a fonte produz, 50% é a energia transferida para o outro falante, então o rendimento do classe D é, de longe, superior ao classe AB. E nesse vídeo eu vou mostrando, e dizendo para você, você pode trocar o seu amplificador classe AB por um classe D, se o seu objetivo é aumentar a potência, e você vai conseguir mesmo, tá? E o que é que acontece? Eu estou com uma DBS 2000, que foi dada por perdida, o cliente se desfez dela, e essa potência está aqui, o manual dela, tá? Vamos ver aqui o manual, olha, vamos ver a cara dela, está aqui, a DBS 2000. Vamos lá para os dados técnicos dela, aqui no final. Ela diz, manusear, olha, 500 watts RMS em 4 ohms, sendo que 250 por canal. Tem uma construção máxima de 750 watts, então nós temos aqui, aproximadamente, quase 780 VA de energia que o transformador pode fornecer. O que é que eu vou fazer? Essa potência que está dada por perdida, eu vou colocar nela duas placas de amplificador classe D, exatamente como eu incentivo aqui no vídeo, se a sua ideia é aumentar a potência, isso aqui vai acontecer. Ocorre o seguinte, que as placas que eu tenho são amplificador de 600 watts RMS. Então, para todos os efeitos, é um aprendizado que junto com você, eu vou fazer esse vídeo, e nós vamos descobrir o que vai acontecer. Eu estou com 750 VA, vamos ver aqui, Eu estou com essa energia aqui, e eu vou pegar essa energia, jogar em duas placas, cada uma é de 600 watts. Então, eu tenho aqui, vamos supor, eu tenho dividido aqui, 375 VA para cada placa, 75 watts para cada placa. Eu não sei o quanto isso vai virar som, tá? Então, é uma experiência que a gente vai descobrir junto. Eu estou em andamento, eu estou no procedimento de abrir o aparelho, limpar as placas deles originais, as duas placas deles estão todas oxidadas, conduzindo, e não compensava recuperar aquelas placas. Pensei em comprar do mercado livre, uns classe AB, do mercado livre, mas eu já percebi algumas coisinhas que eles têm certas tendências para certo tipo de frequência. Eu digo, bem, eu estou com essas placas aqui comigo, e eu vou fazer isso. Vamos voltar aqui para o vídeo, olha. Eu estou com essas duas placas aqui, vamos chegar lá no vídeo. Aqui, olha, essas placas, vem aqui. Deixa eu tocar. Olha, eu comprei duas placas dessas, que eu tinha um propósito com elas. Aí, por alguma razão, não deu para executar, e elas estão comigo aí. E eu vou utilizar essas duas placas do vídeo que você está vendo, para colocar na DBS 2000. Com certeza vai aumentar a potência, porque os 750 watts utilizados, praticamente 300 eram perdidos. Perdidos por causa que classe AB, a construção dele é de 50% do que ele consome. Então, existe uma matemática toda aí, que não vou entrar em detalhes. É mais para você ter uma ideia de dimensão, de proporção. Não é a coisa precisa. Até apareceu uns calculitos aqui, para dizer um bocado de coisa aqui nesses comentários. E a ideia não foi fazer um curso sobre o assunto. É um vídeo mostrando que dá para você aumentar, potência do amplificador, trocando a configuração de classe AB para classe D. D de dado, tá bom? E esse vídeo vai nessa direção. Vamos trabalhar nessa adaptação. Esse amplificador da Watson, o DBS 2000, ele está aqui comigo. Ele foi dado por perdido pelo próprio cliente. Ele não quer mais ser amplificador. Aí, nem eu estou numa disposição de recuperar essa placa, por causa da oxidação. Está muito oxidada. Mas eu ainda estou assim, pensando, talvez, quem sabe, pode ser. Ele tem uma tensão de 55 volts. 55 mais 55. E ele diz manusear 250 watts por canal. 500 watts. Aí, o que acontece? Como ele é classe AB. E ele oferece 500 watts RMS. Eu espero que seja na medição antiga. Então, teoricamente, ele belisca ali os seus 1000 watts. 1000 VA. Transformador aqui. Talvez ele dê 1000 VA. Talvez. Só oferindo mesmo. Aí, eu estou considerando o seguinte. Estou considerando em colocar essa placa bem aqui. Que eu já tenho há algum tempo. Diz ser de 600 watts. Cada placa dessa. E eu estou pensando nisso. Porque eu quero funcionar. Ficar perdido aqui as coisas. E eu fiquei refletindo nisso aqui. Se ele tem 1000 VA. Então, ele vai dar mais ou menos os 900 VA. Talvez de potência. Para funcionar essa placa aqui. Que ela funciona 600 watts. Aí, eu vou colocar mais ou menos. O que? 400. 450 VA. Por canal. E talvez ela tire aqui uns seus 400 watts. Uns 350 watts. E assim, eu vou aumentar a potência desse amplificador. Sem alterar a fonte dele. Apenas alterando aqui. A configuração. De classe AB. Para a classe. D. Porque está muito assim. Desestimulante. Recuperar essas placas aqui. Vou tirar ela para mostrar para vocês. Olha como está o estado da placa. Trocar o componente não é problema. Isso aí não é coisa de se lamentar. Mas o problema é essa situação da placa. Quando ela fica desse jeito, ela já perdeu a isolação dela. Quando ela assume essa coloração aqui. E não é de carbonização. É que mudou a estrutura do plástico. De isolante para um tipo de condutor. Um mau condutor. É isso que desestimula. Não sei se eu penso em mandar fazer outra placa dessa aqui. Tem gente que faz e fica perfeitinho. Ou eu guardo isso aqui para uma outra situação. E aqui, essa placa querida, ela tem que ser modificada, trocada, essa placa. O fenolite tem que ser trocado. Deixa eu ver se isso aqui vai apresentar a condução na sua frente. Vou colocar a câmera. Vou posicionar a câmera bem aqui. Em cima de um potezinho. Vou colocar o teste aqui na escala de mega. Dois megas. Dois megas. Você toca no dedo e ele já conduz. Opa! Não vai cair. Vou ver se ele vai conduzir aqui. Na escala de mega. Na escala de vinte megas. Ele conduz a seco. Tá? Tá conduzindo a seco. Deixa eu colocar. E para você poder ver no multiteste. Aqui. Olha aí. Tá exclusivamente no fenolite. Tá bom? Olha aí. Conforme eu pressiono e vai diminuindo. A resistência. Claro que tá na escala de vinte megas, né? Então se tá vinte megas aí. Você vai naquela proporção, né? Quanto menor a distância. Vai diminuindo a resistência. É isso que não adianta aquele daqui. Querer recuperar essa placa. Ah, é só aqui que tá? Não. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Aqui também. E isso altera o ganho. Isso provoca oscilação. Eu vou tirar essa placa aqui. Eu não vou reaproveitar não. E você vai acompanhar o procedimento de... Eu vou lavar tudo isso aqui, ó. Vou lavar. E... Deixa eu dar um trato aqui. Para ele poder funcionar com essa placa aqui. A placa de classe D. Eu tenho aqui. Ela tá parada um tempão aqui comigo. Isso aqui tinha um propósito. Mas não foi bem sucedido no propósito. Porque a potência que a pessoa queria. Ela trouxe para mim. Tinha uma tensão de 80 e... 82 volts. Não. 88 volts. E essa placa aqui só suporta 70 volts. Mais que isso. Ela... Até funciona. Mas ela vai queimar com facilidade. Aqui não. Eu tô com 55 volts. E eu ainda tenho que ver o seguinte. Que tem certas classes D. Que eles são projetados para aquela tensão de alimentação. Tem classe D que se te mudar a tensão de alimentação. Ele já não vai amplificar com tanta perfeição. Pode dar distorção. E isso não é bom. Então eu vou fazer o procedimento de modificação. Aqui vem sinal. Isso aqui vai sinal para VU, temperatura. E esse aqui é sinal também. Isso aqui deve ser para quê? Para o VU. Ou é o volume? Deixa eu ver. Deixa eu ver. É. Vem do pré. Isso aqui vem do pré. Isso aqui deve ser algum sensor para indicar. É. Quando há clipe. Ou superaquecimento. Eu vou ver como é que eu procedo aqui. Para não perder. Se dá para coplar essa chave térmica aqui nesse dissipador. Imagino que sim, né? Então essa vai ser a nossa batalha. Recuperar esse amplificador. Mas não utilizando essa placa. Eu fui até ver no Mercado Livre se tem amplificador de 250 watts. Mas tem daqueles... Tem. Tem daqueles que o pessoal já notou que ele introduz uma equalização. Esse amplificador que tem sido vendido no Mercado Livre. Ele introduz uma equalização. Ele dá uma tendência para ali para 12 kHz. 4 kHz. Quem já comprou e montou tem percebido isso. Os comentários daquelas pessoas que colocaram. Por exemplo, ele tem um... Ele tinha um... Um CC antigo. Ele tinha um QNUD antigo. Um outro aparelho antigo. Aí ele coloca uma dessa placa. Quasar antigo. Ele coloca uma dessa placa. Ele nota uma tendência. Para 2, 3, 4 kHz. Há uma... Há um fortalecimento nessas frequências. Nesses amplificadores que estão sendo vendidos no Mercado Livre. Todo amplificador. Ele introduz um tipo de equalização. O certo seria nenhuma. Então só os amplificadores bem elaborados. Que eles são capazes de... De prover essa linearidade do sinal que entra. Na saída apenas provida de mais tensão em corrente. Mas a boa parte dos classes AB. Eles introduzem um tipo de equalização. Ele dá uma tendência. Há uma tendência. Quanto mais componentes tem um amplificador. É mais difícil evitar isso. Vamos lá. Vamos limpar isso aqui tudinho. Lavar e... Desmontar, claro. Para poder colocar as duas placas aqui. Eu não sei o resultado que vai dar. Você vai saber junto comigo. Não sei o resultado que vai dar. Vamos lá. 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 Vamos lá.